Fala aí galera, beleza? Aqui é o Fire e hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo de Ghost Recon aí galera E hoje eu vou trazer a localização aí da MSRI, essa sniper aqui ó, show, quer ver ela? Aqui ó, essa daqui galera ó, essa sniper aqui moleque, é MSRI, eu vou liberar ela agora, liberei não né Vocês vão vir aqui nesse lugarzinho aqui ó, no Montoyoke aqui nessa localidade, nessa cidadezinha aqui Aí vocês vão encontrar ela bem aqui, vai ter um carinha aqui cavando de pá bem aqui nesse lugar aqui ó Vai ter um carinha cavando de pá ali, você chega ali, ele vai pedir pra conversar com ele Você aperta quadrado, normal, você vai falar com ele, aí vai dar pra escolher lá, entre os negócios lá Se é suprimento, eu acho, arma, essas coisas, você escolhe o que tiver pra você achar as armas, entendeu? Quando você achar as armas, você vai vir nessa localização aqui e tá a sniper, beleza? Olha lá, MSRI Então aí depois é só vocês irem lá e pegar ela, que eu não fui lá pegar ela ainda E aqui galera também ó, bem aqui se eu não estiver enganado, aqui tava... ou aqui, eu não sei Aqui eu liberei a HTL também, ó, a sniper mais potente que eu achei aqui, essa que eu tô aqui ó Eu tô com ela, pra mim é a sniper mais potente aqui do jogo, eu não achei, eu acho que vai ter nenhuma mais potente que ela, mano Colocar ela com cano longo, o dano dela ali completa inteiro, beleza? Ela só tá com o dano, não tá com o dano completo porque eu tô com o silenciador, mas se eu tirar o silenciador, moleque, nossa Perfeita a sniper E galera, também a localização da Miracoge é porque eu tô jogando beta, então não tá liberado pra mim, mas a Miracoge também... Miracoge ó, Miracoge não A de Zoom tá nessa localidade aqui, eu acho Se eu não estiver enganado Você vê que quando você... Você entra lá nos negócios, você vai... vai tá mostrando tudo, moleque, tá tudo especificado ali nos negócios das armas E agora eu vou lá buscar essa MSR lá, pra mim ver como é que é essa sniper Eu já achei duas, três, quer dizer A primeira que a gente pega é essa daqui, galera, ó É a M40 aqui, velho, ó, a primeira que você pega é ela, velho A primeira que você pega é a M40, o dano dela não é tão bom, mas só que... É pelo começo, tá bom demais já, velho Só precisar da mira, mas aí quem comprar o jogo aí completo vai achar a mira rapidão, moleque Você pegou a primeira sniper, você vai lá Caça já os carinha lá, eu acho que com certeza vai ter que matar alguém pra você conseguir pegar essa mira Ou explorar lá, entendeu? Então é isso então, galera, ó E aí, galera, continuando ainda lá o vídeo lá da MSR, lá da sniper lá, galera Vocês vão chegar aqui, puta que pariu, cadê o lugar, como é que a gente faz pra entrar, moleque? Como você é burro Mina de... é mina mesmo, é uma mina Só que aí vocês tem que vir aqui nesse lugar aqui pra vocês entrarem dentro Pra vocês virem varar nesse lugar aqui, entendeu? Vocês vararam onde é que tá a arma E vocês tem que matar um monte de cara, velho Na hora que vocês chegar aqui, vocês tem que, ó Matar os caras primeiro aqui, mas não chama atenção não, velho Porque dentro do túnel aqui tem mais um monte de cara, moleque Você tem que matar eles tudo também Eu já tô quase chegando na arma aqui já, vamos agora Eu tô indo na arma, vamos ver se eu acho a arma agora Tem um cara ali, moleque A sniper não tá aqui ainda Ó, tá bugado, gente, ó Mais um pro lixo E a linda sniper tá aqui, né, moleque Tá nessa... não, achei Tá saindo um monte de som aqui Minha caixa tava ligada de som Vamos ver agora, né, a sniper aqui Ó o dano dela Será que é filé, velho? Vamos ver ela É bonita pra caralho, moleque Cê é louco Show, velho Muito linda, velho Mas ainda prefiro ficar com essa aqui ainda Eu gostei mais dessa aqui, da RTL Aqui, a HTL Depois eu vou usar outra aí um pouco também Deixa eu colocar ela, né Que eu vou dar uma ousada nela Me dar uma testada nela Vamos ainda colocar uma pintura aqui Show nela Deixar esse verdão aqui meio escuro Só pra ficar louco Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Então só dessa aí Mostrando o vídeo rapidão Onde é que achava essa sniper aqui, né Show aqui Ah, morri, velho Eu falei, vou pegar a sniper Pô, velho Deu merda Ó, galera Então Deixa seu like aí Se inscreve no meu canal aí Se você não é inscrito E até o próximo vídeo aí Tamo junto É nóis E até o próximo vídeo